Música E o homem, a homem foi Deus, o Criador, dizendo para a criatura, eu quero ser teu amigo. Nós vivemos em uma geração de facilidades e tudo isso, por incrível que pareça, era para nos aproximar de Deus e nos afastar de Deus. Espera essa intimidade, eu só espero. É perda de tempo. Não entregue seu coração para qualquer um ou nada. Não entregue. O seu corpo é templo, morado no Espírito Santo para qualquer um. Você não é qualquer um. A altura, do jeito que qualquer, tudo, parece que eu escrevi a senhora. Eu quero assim, 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 assim. E o Senhor vai me dar. E vai ser hoje? E não, 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 não. Eu fui. Quem é que já teve um passado difícil? Difícil mesmo? Porque você só pensar. Eu sou o povo. Você diz ao meu irmão, Senhor, porque hoje eu estou aqui. Não, 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 não. Porque hoje eu só, assim, não. Você conhece alguém, macaco? Bem, macaco. Eu era muito mais que isso. E os médicos diziam aos meus pais. Essa menina tem distância, tem estômico, pânico, tem. E esperar, porque ela vai ficar na cama, vegetando. E eu me lembro dos olhos, meu pai chorando e dizendo. Esse médico, nosso campeonato, na cara dele. Não pode sair gritando. Que eu fui liberta. O pessoal sabe que é uma prisão, que ele já foi preso. Eu não quero te ver, eu só quero te sentir. Por que a gente não faz isso? Porque é loucura. E o que é que a Bíblia diz que a gente somos? O que é que para o mundo nós somos? Pode falar. Eu não tenho da coisa. A sua geração tem a raça de ser livre. Mas não tem a intimidade que liberta. Quando eu entendo isso. Eu entendo isso. A intimidade que liberta. Mas precisamos da intimidade que liberta. Vejam. Estou fazendo coisas novas. Estou fazendo coisas novas. Estou fazendo coisas novas.